Galera, notícia bombástica! Pode ser que a prova de investigador e de escrivão não ocorram no mesmo dia. Calma, segura o coração, que eu vou te contar quais as vantagens sobre isso, ou as desvantagens. Outro detalhe importante também. E aí, qual é o posicionamento da Academia de Polícia sobre abrir concurso esse ano ou não? Terceiro item. Será que o concurso da Polícia Civil pode ter menos de 90 dias da publicação do edital até a prova? É sobre esses três itens que eu quero falar com você aqui nesse vídeo, beleza? Antes da gente começar o vídeo, obviamente, clica já no botão curtir aí, tá? Já deixa um like pra gente, né? Aquele comentário, força on, tá bom? Então dá essa força aí que eu tô dando essa força aqui desse lado aqui. Se você ainda não me conhece, bem rapidamente, meu nome é Luiz Costa, sou mentor, preparador para os concursos da Polícia Civil, aprovado nas duas carreiras mais concorridas, tanto para investigador quanto para escrivão. Fiquei em primeira da minha turma de Academia de Polícia, e ainda há 10 anos ajudo quem quer conquistar o distintivo, que é o seu caso, que deve estar aqui assistindo meu vídeo nesse momento por causa disso, não é? Tá todo mundo numa baita ansiedade sobre quando vai abrir edital. Será que vai abrir amanhã? Será que abre hoje? Será que abre semana que vem? Quando é que será que abre esses editais da Polícia Civil? Visto que a banca já tá escolhida, visto que a banca já serve até o extrato da contratação da banca no Diário Oficial, a gente já sabe que é a Unesp, são 2.939 vagas, Luizão, agora é minha hora, esse é meu momento, porque eu sei que se eu não entrar agora, concurso depois da Polícia Civil, depois agora de 22, 23, só 3 anos, a Polícia Civil abre cada 3 anos, então vai abrir agora os de nível superior, vocês estão sabendo disso, na sequência, ao meu ver, vem nível médio agora em 22, só que depois que abre superior e médio, geralmente fica 3 anos sem abrir novo concurso. Então, meu filho, ou você entra agora, ou prepara a bunda, porque sua bunda vai ficar amassada até o próximo concurso. Acontece, com a publicação que saiu do extrato da banca organizadora, agora, dia 9 de novembro, o pessoal começou a cobrar o divisionário, o divisionário falou, olha, tudo bem, já saiu o extrato da banca, ele disse o seguinte, olha o que ele falou, olha as palavras dele, doutor Marcos Camargo de Lacerda, divisionário do setor de concursos públicos da Academia de Polícia, ele disse o seguinte, agora com a contratação da banca, os editais devem ser finalizados para atender o que é esperado pela Polícia Civil e já vão ser encaminhados para a Unidade Geral de Recursos Humanos para que seja dado o aval para a publicação. Ele disse assim, cara, só depende disso, só que a polícia tem muita pressa. A intenção deles, tá, ele deixou claro o divisionário da Academia de Polícia, que eles estão fazendo de tudo para abrir o edital esse ano. Quando eu falo esse ano, eu estou falando agora em novembro, cara, mais tardar nas primeiras semanas de dezembro, no máximo, no máximo, no máximo. Então o que acontece? Então, cara, eles estão com pressa, porque é o seguinte, abrindo o edital agora em novembro, por exemplo, e aí vem a pergunta, né, quantos meses até a prova? Então a primeira coisa, abri o edital via de regra 90 dias. Então se abrir agora em dezembro, imagina o primeiro de dezembro, vai, dezembro, janeiro, fevereiro, março, provas em março, por exemplo. Legal, um ótimo tempo, dá para se preparar, mesmo que você esteja começando do zero. Inclusive, se você ainda não está estudando para o concurso da Polícia Civil, corre que dá tempo, já entra aqui, inclusive, já cadastra na fila de espera, que tendo uma vaga, a gente já avisa você, já entra em contato com você, fala, meu, liberou uma vaga, bora. Ou vai abrir a turma tal dia, a gente já te avisa com prioridade, cara. Vem se preparar com quem é especialista de verdade. O QG, hoje é o maior canal do YouTube especializado, focado somente em Polícia Civil de São Paulo. Olha que legal. Olha que legal que ele falou isso aqui, cara. Para mim, foi sensacional. Segundo o divisionário, o doutor Marcos Camargo de Lacerda, falou o seguinte, ainda não está definido se todos os editais serão publicados ao mesmo tempo ou separadamente como ocorreu na seleção anterior. Explica que essa definição somente vai ocorrer um pouquinho mais para frente, já nos próximos dias aí, após o parecer da Unidade Central de Recursos Humanos. Resumindo, de qualquer forma, quem quer ser policial civil tem que acelerar, os editais agora já estão, assim, absurdamente iminentes, nas vésperas de acontecer. Independentemente do edital sair junto ou separado, cara, você tem que estar pronto para ser aprovado. Agora, deixa eu te contar o que significa o que ele falou. Significa dizer, quando eu prestei o concurso em 2013, a prova de escrivão foi num dia, a prova de investigador foi em outro dia. Então, naquela época, em 2013, eu mesmo fiz inscrição para os dois concursos, passei nas duas provas. Caramba, Luiz, então, você teve duas oportunidades, ou de escrivão ou de investigador, sim. Fiz as duas provas, passei nas duas. Só que isso aí gerou um prejuízo para a administração pública. Por quê? Tipo assim, primeiro teve escrivão, depois investigador. Ou seja, se primeiro foi a prova de escrivão, óbvio, que terminado todas as etapas, escrivão chamou primeiro. E a maioria da galera também, que estava com a gente, passou para o investigador também. Então, a galera entrou como escrivão, foi trabalhar como escrivão, fizeram a Cadepol, surgiram um curso para o Estado. Aí, quando chamou o investigador, que ele também tinha passado, ele exonerou o escrivão. Aí, ficou aquela vaga aberta. Fora a Cadepol, que gastou e etc. Então, eles não quiseram fazer com que isso ocorresse novamente. Aí, quando foi 2018, eles falaram o seguinte, o negócio é o seguinte agora, 2018, a parada mudou. Eles tiraram o TAF, que é teste de prisão psicológica, que isso foi uma puta vantagem legal, né, para a galera aí, que estava mais gordinha, que não estava muito bem preparado. E eles falaram o seguinte, beleza, nós vamos tirar o TAF, não tem mais teste de prisão físico 2018, tá? E aí, eles falaram o seguinte, ó, só que o negócio é o seguinte, agora as provas vão ser no mesmo dia, algumas provas. Então, eles colocaram, escrivão e investigador no mesmo dia, pum, depois eles colocaram, agente de telecomunicações, e papiloscopista, no mesmo dia, o cara era obrigado a escolher. Depois, eles colocaram, agente policial auxiliar de papo, o cara era obrigado a escolher. Então, eles colocaram, teve quatro de nível médio, eles colocaram dois e dois no mesmo dia. Superior, colocaram dois no mesmo dia. Então, obrigava o cara a escolher. O cara não tinha, o cara, a não ser que você seja, onipotente, onipresente, você é deusa. Do contrário, você não consegue fazer tudo no mesmo dia. Então, não seja loco. Você podia até fazer inscrição para as duas, mas na hora de escolher, na hora de fazer a prova, você teria que escolher uma ou outra. Só que acontece, o cenário mudou para caramba. Agora, a gente está em 2021, pô, pós-Covid, pandemia, uma galera desempregada, a situação está feia. Enfim, então, o concurso público não está mais com aquele condão de que a galera que procura concurso público só vem porque realmente quer ser policial, tem vocação. Não, o cara quer um emprego público, ele quer um concurso, ele quer um cargo público de caráter efetivo. É isso que ele quer. Então, o que acontece, aumentou muito a quantidade de inscrições para os concursos. Banco do Brasil, no momento, teve um milhão, entrou lá, TJ teve 200 mil pessoas, óbvio, a maioria não vai fazer, a maioria não está preparada, todos os anos tem que se assustar, mas eles têm que estar preparados porque a galera fez inscrição, então tem que ter um lugar para o cara lá fazer a prova. Agora, se eles colocarem escrivão e investigador no mesmo dia, vai ter uma quantidade muito grande, muito grande, porque tem gente que só quer investigador, tem gente que só quer escrivão, só que se colocar os dois no mesmo dia, vai todo mundo no mesmo dia, óbvio, isso aí não tem outra escapatória. Então é o seguinte, e aí eles têm que verificar se eles têm capacidade, a banca, ou a polícia, tudo para fazer, tudo no mesmo dia, porque depois vai, meu, é uma quantidade de gente gigante e vai ter que tramitar as outras fases, que a gente bem sabe, já tem outros vídeos aí, põe, editor, as fases do concurso da Polícia Civil, se você não sabe, depois você vai ver. Então, cara, eles devem estar pensando isso, pô, meu, se a gente colocar a parada no mesmo dia, será que vai dar certo? Será que a gente consegue atender? Então comenta aqui, você acha que vai ser no mesmo dia ou você acha que vai ser em dias separados? Se for em dias separados, cara, maravilha, porque você vai ter duas chances, você que tem nível superior, habilitação B, maior de 18 anos, você sabe que você vai poder fazer, se você passar, você entra, então você vai ter duas chances, você vai poder fazer um, depois você vai poder fazer o outro. Eu acho, se eles forem inteligentes, eles colocam investigador primeiro e escrivão depois, eu acho que se eles forem experientes, eles fazem isso. No meu concurso, eles colocaram ao contrário e geralmente a preferência maior da galera é investigador. Então se você põe o escrivão primeiro, o cara passa nos dois, ele mete o pé em escrivão. Então agora você coloca o escrivão por último, aí obviamente o cara, né, cara, só sobrou aquilo pra ele. Ou ele entra como escrivão, ele não entra como nada e vira que segue. Então essa é a situação, vamos torcer pra que sejam em dias separados pra vocês, pra todo mundo, pra administração pública isso não é legal, gera prejuízo, gera um monte de outras coisas, mas pro concurseiro isso é vantagem, cara, pro concurseiro não há o que se falar que não é vantajoso, tá? Eu não tô aqui pra defender lado A ou lado B, pra escolher e vira que segue também. Então essa é a situação. Dica que eu já vou dar pra você, cara, na moral, já escolha um dos dois, tá? Ah, mas não fica pensando assim, ah, mas o escrivão tem mais vaga, investigador tem mais... Cara, dane-se isso aí, você só precisa de uma vaga, se você acertar a nota X, você entra. Sabe os critérios, né? 50% de cada disciplina é um módulo e mais a nota de corte, já falei isso em uma caçada de vídeo. Então assim, você tem que pensar, cara, pô, eu quero ser mais trabalho burocrático, administrativo, vou pra escrivão, pô, não quero, quero ser um trabalho mais de campo, mais operacional. Beleza, eu quero ser um trabalho mais de campo, mais operacional, ter, assim, né, trabalhar mais externamente, aí você vai pra investigador. Esse tem que ser o critério básico. Baixe os editais, lê as atribuições, tem vídeo meu aqui no QG, com a Milena, com o Chubão, com uma galera. Então assim, né, você já sabe. Agora, toma uma decisão na sua cabeça, se for as duas, maravilha, cara, você presta pras duas, é importante você entrar, você entra, mas obviamente que você vai ter mais favoritismo por uma das duas carreiras, né, cara. Tá, então a minha dica é essa, prepare-se pras duas, e, como eu te falei, se você ainda não tá se preparando, tá dando bobeira, ok, vem pro QG Concursos, lista de espera aqui, abaixa, cai pra dentro, que dá tempo sim, e eu vou dar mais um detalhe pra vocês, hein. Na sequência, virão os de nível médio, até porque tem alguns de nível médio que não abre há sete anos. Então, cara, o que eu vou falar pra vocês é, claro, vindo de nível médio, tá, você que não tem superior, prepara já pro superior, vai por mim, acredito falando, sabe por quê? Que quando tiver nível médio, que a galera que tá fazendo superior, eles vão fazer também. E dependendo, eles vão assumir os de nível médio, cara. Eu sei que eu tenho que acertar de aluno que fez isso. Eu tive uma aluna, por exemplo, a Bruna, que passou pra investigador, passou pra gente de tele, passou pra acelerar de papo. Ela ficou pra uma gente de tele. O professor Alexandre, que hoje é meu professor também, foi meu aluno, passou pra escrivão e passou pra papiloscopista, escolheu o papiloscopista. Ambos escolheram cargo de nível médio. Então, você que não tem faculdade, dica ultra master blaster. Você que não tem faculdade, cara, imagina o que você tem, finge o que você tem, se inscreve pra esse concurso que vai abrir agora, se prepara pra ele. Se você conseguir, faz um tecnólogo de um ano e meio com aprovação pelo MEC, né, e meu, vai pra cima. Porque quando abrir nível médio, você já vai estar estudando um tempo. Não acredita em milagre que você vai, quando abrir médio, você vai esperar o edital abrir pra você fazer e que vai dar super certo. Pode ser que alguma pessoa estude em 60 dias, que ela passe. Mas isso é exceção. A regra não é essa. A regra somos pessoas comuns. Levamos mais tempo. O edital, ele é um pouco extenso. Tem que verificar a velocidade da sua aprendizagem. Verificar quais são os seus gaps, tem que ser corrigidos, quais não. O concurso não é tão simples quanto parece. É simples, mas não é fácil. Por que que é simples? Porque o QG, hoje recordista de aprovação, tem um método que é um passo a passo. Simples. Tem um caminho. Por que que não é fácil? Porque vai exigir de você abdicações, sacrifícios, dedicação, muito, mas muito comprometimento. Mas aí é com você. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta esse vídeo aqui pra mim. Curte, compartilha com mais pessoas que vocês puder. Bora junto aí conquistar o seu distintivo. Beleza? Tamo junto. Força e honra. Tchau. Tchau.